Música Fala ai galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu estou de volta aí com o quadro que vem pro canal, às vezes, alguns domingos Que é o quadro de Guto Responde, que eu respondo as perguntas de vocês Do último Guto Responde, que é algumas perguntas lá dos comentários E algumas perguntas lá do Facebook também, que eu seleciono lá, que eu peço lá pra vocês comentarem E antes da gente ir pras perguntas, eu peço desculpas porque tá chovendo aqui Então, sem ficar fazendo barulho de trovão ou de barulho de chuva, eu peço desculpas Mas é isso galera, antes da gente ir pro vídeo, se você não é inscrito, já se inscreve aí embaixo Naquele botãozinho vermelho, se inscreve aí no canal, clica aí no gostei pra ajudar E é claro, quando você se inscrever, ativa aquele sinozinho pelo canal Pra você não perder as notificações dos vídeos aqui no canal, porque o YouTube é bem bugado Então vamos para as perguntas, nossa, estou falando tudo errado aqui Para as perguntas de hoje, por incrível que pareça, as últimas perguntas que tivemos Foram algumas perguntas até interessantes, certo? E eu vou responder elas pra vocês, certo? A primeira pergunta foi do Ninja89Profissional Ele falou Guto, os Estados Unidos são melhores em termos de armas Eles têm uma bomba nuclear pequena Mas eles podem se lembrarem de que vai largar Vai método do planeta Terra com os porcos Que merda, hein? Eu li essa pergunta no início e falei, eu vou responder Mas no final eu não tinha percebido, mano, que isso, como assim, velho? A Terra com os porcos, os Estados Unidos têm os melhores em termos de armas Sim, um dos melhores, mas não é o melhor, né? O melhor em termos de armas é a Rússia, né? Cara, eu não consegui entender muito bem essa pergunta, cara Largar vai o método... Ah, sei lá, mano, eu vou passar essa pergunta Essa pergunta foi louca Planeta Terra com os porcos, certo? Próxima pergunta é do Adrian Lucas Ele falou Hashtag do Responde Guto, você já brigou com o Fred? Ele sumiu dos vídeos E isso também foi a causa pelo termino do site de games Pois percebi que ele estava... Está mais aí no fundo editando Ele estava mais no fundo Bom, muita gente me fez essa pergunta sobre o Fred Se a gente brigou Porque ele não está mais com as coisas dele aqui Realmente não está mais com as coisas dele aqui A gente não brigou, tá? É porque ele estava aqui mais para me ajudar por causa do site Que era uma tentativa Se caso eu não quisesse o site Não desse certo o site de games que eu fiz Ele não ia mais ficar aqui Então ele voltou com as coisas dele para a casa dele Eu sou amigo dele do mesmo jeito A gente se vê direto do mesmo jeito E a gente pretende gravar um vídeo agora mais quanto antes, né? Porque para ele é meio difícil vir aqui assim Mas a gente não brigou A gente está normal, cara Nada aconteceu, certo? Então está de boa, cara Beleza? Próxima pergunta é do Alex Azevedo Pelo que eu vi é uma pergunta interessante Bora ver Salve Guto, sou seu fã Te acompanho há muito tempo no canal Valeu, primeiramente Você sabe o nosso mundo? Não está nada bom Várias coisas estranhas acontecendo O que pode ser que os fins dos tempos está próximo? Vamos supor que o fim do mundo chegue E Deus fale que você não merece ir para o céu E vai para o inferno Você iria discutir com ele? E será que iria sofrer muito? Será que se for para o inferno vai queimar? Bom, para o inferno não é bom Claro que não No inferno possivelmente vai queimar também E claro Não vai para o céu também Quem não acredita em Deus Então quem acredita Às vezes acompanha e tal Vai sim, cara Só depende de você Entendeu? E realmente as coisas estão ficando bem estranhas ultimamente As coisas andam ficando tão estranhas Que a gente não sabe o que pode acontecer de agora mais para frente Se vai ser por agora Se vai ser daqui uns anos A gente não sabe se está perto ou se está longe Mas qualquer coisa pode acontecer, mano Tipo de guerra E muitas coisas estranhas realmente estão acontecendo aí no mundo, velho Tipo coisa de Illuminati Ordem Mundial Está acontecendo aí negócio de Tipo Trump ganhando Estados Unidos E ele é Illuminati Que o povo fala E ele entrou na Ele entrou para ser presidente dos Estados Unidos Para poder fazer merda Muita coisa estranha acontecendo Mas sei lá Eu também fico um pé atrás Com certeza Próxima pergunta do Sem Noção Ele falou Hashtag Guto Responde Qual é o seu nome de verdade? Muita gente me pergunta isso E eu acabo não respondendo Porque, sei lá Eu não gosto Eu prefiro do jeito que é mesmo e tal E vai que alguém começa a me chamar pelo nome E eu prefiro do jeito que eu sempre prefiro que me chamem Que é Guto, né? Meu nome no canal é Guto E muitas pessoas acham que é Guto, né? Mas não é Guto meu nome Meu nome é Luiz Augusto Então O Guto é do Augusto, beleza? Então eu gosto mais de Guto Prefiro que as pessoas me chamem assim Então É Luiz Augusto, beleza? O meu nome Tá? Próxima pergunta então Do Death Games X1 X1, né? Sei lá Guto, o que você recomenda Para pessoas Que estão no YouTube Há bastante tempo E não está ganhando inscritos E visualizações? Bom, primeiramente Você deve estar falando Como um exemplo De um canal novo, né? De um canal que acabou de começar E etc No início é assim mesmo, cara Se você não tiver um impulso Por outro maior Realmente é devagar Ou se não Você faz alguma coisa Que estoura E você consegue Consegue se relevantar E a estrela não brilha Para qualquer um, cara Com certeza não Tem gente que Gasta dinheiro com equipamento Gasta dinheiro com placa Com câmera Com os caramba A4 E o canal não vai para frente Conheço Já vi muito caso assim Pessoa que gastou 5 mil reais Com equipamento Placa de captura Chroma Key Câmeras caras pra caramba Tripé Pedestal Softbox Aquelas coisas todas Pra gravar vlog Aquelas coisas E não é reconhecido Mas o que eu acho É o seguinte As pessoas gostam de ver Coisa curiosa As pessoas gostam de coisa interessante Então é sempre você pensar Mais além do que não tem Entendeu? Tipo isso Tentar trazer algo diferente Aí você às vezes Consegue acertar, mano Uma chance, né? Eu penso assim, né, mano? É que nem eu Eu tô mudando um pouco O estilo dos vídeos E a galera tá curtindo É tipo isso, sacou? Próxima pergunta Do Delsin Ele falou O que você acha Da maioridade penal Para 16 anos? É uma dica Se você quer baixar o carro Coloca molas esportivas Porque o carro Fica mais baixo Salve, Guto Eu estou usando Aparelho Como assim, cara? Ele falou Tipo, eu tô usando Aparelho do nada Que merda, hein? Salve aí, Delsin Você perguntou O que eu acho Da maioridade penal Para 16 anos Eu acho bom Porque assim 16 anos A pessoa já tem uma consciência Para poder dirigir um carro 16 anos é o certo De uma pessoa já ir presa A pessoa faz merda Um monte de coisa E com 16, 17 anos Não vai preso Mata, rouba Faz tudo Não vai preso O que é escroto, né? Dessas leis aqui Desse Brasil Então, provavelmente Para 16 anos Seria bem melhor Porque 16 anos Muita gente faz coisa errada Então já podia ir presa E essas coisas E com 16 anos A pessoa já tem a mentalidade De poder tirar uma carteira Dirigir um carro Ter uma consciência também Porque para a pessoa Estar roubando Fazendo o que ela está fazendo Ela tem aquela consciência De estar fazendo aquilo Então ela também tem consciência De dirigir um carro Já a partir dessa idade Entendeu? Por isso que lá fora As pessoas dirigem um carro Com menos de 18 Lá já pode Tá ligado? Então Para vocês verem Que é certo Então eu acho que É certo sim A maioridade penal Para 16 anos aí Principalmente para ir preso Com certeza Próximo Próxima pergunta Do Daniel Silva Ele falou Qual é a sua meta Para 2017 Manda salve É nóis Cara Minha meta para 2017 Eu não sou muito De ficar colocando meta Mas minha meta Para 2017 É ser feliz Primeiramente Ser feliz O que mais? Estudar Fazer faculdade Estudir Não quero fazer faculdade E tudo mais Quero ter um carro Possivelmente Se tudo der certo Não vai demorar muito Vai ser daqui uns meses E tirar carteira Fazer curso Vou fazer academia Eu vou fazer muita coisa Para 2017 Eu estou com muitos planos Coisa que eu não fiz esse ano Eu quero fazer tudo no ano que vem Eu quero fazer academia Eu quero fazer tatuagem Cara Eu quero Crescer meu canal mais Eu vou fazer tudo Fazer curso Faculdade Sério Eu estou Nossa Bem empenhado No que eu vou fazer no ano que vem E vai dar diferença Com certeza Né Próxima pergunta então Da Maira Cavalcante Ela falou o seguinte Por que você não está mais jogando Com os betas No Playstation 4 Hashtag Guto Responde E tal Bom Outra pergunta Que eu tinha que responder Tá geral me perguntando isso Em todos os vídeos Assim Em um vídeo ou outro Ou nos Guto Responde Mesmo Me responder Sobre o por que Eu não estou mais gravando Lá com os E.A. Ou com os meninos Lá com os betas Toda a galera lá Os Pacos Todo mundo Por que? Primeiramente Porque eu tava Esses dias Eu só estava muito sem tempo Eu tava Como é que eu pode dizer Eu não tava com tempo Pra colar lá Eu tava mais Na escola Mexendo com vídeos Eu mexia com aquele site E acabou me bloqueando Com isso Entendeu? E com isso Eu não tava tendo mais tempo Pra entrar lá com eles Lá e gravar Porque quando eu Eu gosto de entrar lá Nos betas Pra gravar com eles É bom ficar um tempão lá Não é entrar Gravar e vazar E a gente se comunicar Trocar aquela ideia E demora cara Então isso Tem que ter um tempo E eu tenho que me organizar Esse tempo Pra conseguir voltar Pra lá Eu não saí dos betas Tá? Eles até Eu tô lá Do mesmo jeito Só que Eu não entro Mas logo assim que der Eu vou estar de volta lá Beleza? Até porque eu tô me organizando Até os vídeos do meu canal Tipo GTA Essas paradas aí Beleza? Próxima pergunta aí Do Bruno Alves Que sempre tá mandando As perguntas da hora Ele falou Hashtag o que responde Quando volta as lives do canal Tá todo mundo também Me fazendo essa pergunta Então eu tive que responder Não a só dele Como as de outros Então já vale pra responder A outra galera aí Que vocês que me perguntou A respeito Cadê as lives Cadê as lives de terça Por que eu não faço mais lives Porque obviamente Faz três meses quase Que eu não faço live No meu canal Por quê? Pra quem não sabe Ou é mais novo Ou não viu Não tá sabendo Eu levei um strike no meu canal Porque a última live Que eu tinha feito Há três meses atrás Eu fiz uma live no Amigo Que é aquele lugar Aquele site de reconhecer as pessoas E tal E a live foi denunciada Essas coisas E o YouTube não verificou direito E foi lá e lascou o strike Eu levei um strike por live Por três meses Então esse strike Deve sair agora No início de dezembro Ali no dia 3 Até o dia 10 Se eu não me engano E assim que esse strike sumir Eu vou voltar com as lives Não garanto que vai ser toda terça Que nem eu fazia Toda semana Mas vai voltar as lives sim, cara Nem que seja uma por semana Uma a cada duas semanas Eu pretendo sim voltar com as lives Porque é coisa da hora A gente interage assim Aquela coisa E é interessante, beleza? Próxima pergunta aí Do Pedro Umbelino Uma pergunta que alguns Já me fizeram também E às vezes eu recuso em responder Que ele falou assim Hashtag responde Guto, como foi seu primeiro beijo? Bom, o que eu posso dizer De primeiro beijo Foi o primeiro Não foi um primeiro beijo Daquele beijo foda Que você tipo Nossa, queria, tá ligado? É um beijo que foi mais imprevisível Que meu primeiro beijo Foi quando eu era bem criança mesmo E eu beijei Foi a prima, inclusive Prima Que hoje Sei lá Nem tem mais contato dela Assim Até tem Mas nem converso com ela E a gente era criança Pra caramba A gente beijou Na boca Certo? Então esse foi o primeiro beijo Foi estranho Não tive aquela coisa Mas assim foi o primeiro Aí depois foi tendo os beijos de verdade Aquela coisa E foi indo, beleza? Então É isso, galera Era isso Então eu queria comentar com vocês Comentar, é Responder vocês nesse vídeo Do Último Guto Responde Algumas perguntas do Facebook Lembrando que qualquer curiosidade Sobre mim Pode perguntar aqui embaixo Nos campos dos comentários Que se for interessante Eu faço o possível Pra responder No próximo, beleza? E também no meu Facebook Tá aí na descrição É só ir lá Seguir lá no Facebook E é nóis, galera Lembrando que eu respondo geral No Snapchat Tá aí na descrição, tá? Então é isso, galera Eu vou finalizar o vídeo aqui então Muito obrigado a todos Valeu, falou E fui!